Olá, meus amigos e minhas amigas, e a Polícia Federal está fechando o cerco. Não tem jeito, a Polícia Federal quer entender realmente a história dessas joias. Joias que, segundo investigações da Polícia Federal, teve algumas que foram vendidas e depois recopradas por pessoas que eram bem ali próximas do governo Bolsonaro, do ex-mandatário Sr. Jair Bicis Bolsonaro, inclusive até envolvendo aí o ajudante de ordem, o Mauro Cid e o pai do Mauro Cid. E a Polícia Federal, que sempre cumpre mandatos de busca e apreensão pela manhã, resolveu inovar e na noite dessa quarta-feira ainda cumpriu o mandato de busca e apreensão contra o ex-advogado da família Bolsonaro, o Frederico Alcef. O Frederico Alcef que sempre esteve ali à frente de alguns processos defendendo a família Bolsonaro. E segundo a matéria do G1, a Polícia Federal cumpriu esse mandato de busca e apreensão em um restaurante em São Paulo. E nessa ação apreenderam o celular do Frederico Alcef. Repetindo, apreenderam o celular do ex-advogado da família Bolsonaro e fizeram ali uma vistoria em seu veículo, se é que assim pudemos chamar de vistoria, essa ação da Polícia Federal. Só lembrando que o Frederico Alcef já tinha sido vítima, né, uma vítima de uma ação da Polícia Federal na semana passada, onde cumprido mandato de busca e apreensão. Tudo isso envolvendo a história do Rolex, que a Polícia Federal quer entender. Aí agora, no início dessa semana, o Frederico Alcef deu uma entrevista, e na entrevista ele fala que realmente comprou esse relógio, né, que estava lá nos Estados Unidos. E aí o que é que acontece? Esse relógio foi parar na mão do ex, da equipe ali de assessoria jurídica, do ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Vamos entender um pouco aqui o caso. O TCU, Tribunal de Contas da União, deu um prazo de cinco dias para que o ex-mandatário devolvesse um kit de presente que estava ali entre esse kit, um relógio avaliado a mais de 300 mil reais. Só que esse relógio já estava lá em Miami, nos Estados Unidos, segundo a própria Polícia Federal. Já estava em uma joelheria lá em Miami, nos Estados Unidos, exposto à venda, porque já tinha sido vendido. E ainda segundo a Polícia Federal, esse relógio foi para os Estados Unidos, naquele voo que foi levar o ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, para tirar férias, né, quando ele deixou o governo, aí faltando dois dias para terminar seu mandato. É uma história bem longa e bem complicada para se entender. O Frederico, sabendo que o Tribunal de Contas tinha dado prazo de cinco dias para o Bolsonaro entregar esse kit de presente, que o relógio era incluso ali, se comoveu com a situação, pelo jeito, pela entrevista que ele deu, e aí soube que o relógio estava lá numa joelheria em Miami, e aí resolveu colaborar. Comprou o relógio, recomprou o relógio e passou para a equipe de pessoas que assessoriam aí no meio jurídico, o ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que resolveram entregar o presente no prazo estimulado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Só que a Polícia Federal alega, em suas investigações, que aconteceu, foi uma operação para resgatar a joia, trazer a joia de volta, envolvendo o Mauro Cid, dizem que o Mauro Cid foi até os Estados Unidos, enfim, é uma história um pouco complicada. Mas, o interessante desse relógio é que ele foi dado de presente, se a gente for analisar, duas vezes para a União. O mesmo relógio foi dado de presente duas vezes. É isso, porque, primeiro, os Emirados Ader deram de presente ao governo Bolsonaro. O relógio viajou para os Estados Unidos, lá foi vendido. Depois, o Frederico Alcef, ex-advogado da família Bolsonaro, pelo que diz a reportagem e a própria entrevista dele, se comoveu com a situação, porque o TCU estava pedindo para devolver esse bem, foi lá e comprou o relógio. Então, se o Frederico comprou o relógio, era para estar com o Frederico, já que ele não sabia de nada. Mas o relógio foi parado na mão da assessoria jurídica do ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que conseguiu cumprir o prazo estimulado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, entregou o kit de presente, inclusive, o relógio estava nesse kit. Então, a história desse relógio é bem complicada. E a Polícia Federal está querendo entender. E a Polícia Federal vai entender. Eu só sei que resolveram cumprir esse mandato de busca e apreensão contra o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Alcef, à noite, em um restaurante. Pegaram o celular do Frederico e levaram, né? Eu espero que esse celular não tenha tanta coisa como o celular do Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Porque o celular do Mauro Cid, que a Polícia Federal aprendeu, todo dia é uma novidade diferente. Agora, o Frederico Alcef, eu acredito que não vai ter essas coisas, né? O cara, afinal, o cara já não era mais advogado da família Bolsonaro. Só lembrando que o Frederico também foi envolvido naquela história do Queiroz, né? Quem não lembra? Que o Queiroz foi encontrado em uma residência pertencente ao advogado. E teve até uma repórter que perguntou para o advogado aí como foi que o Queiroz chegou até lá e ele disse que não sabia. E aí a repórter brincou, falou, deve ter entrado voando pela janela. Agora essa história do relógio é bem interessante. E o Frederico foi lá e abriu a jogo. Diz, olha, eu comprei o relógio mesmo, gente. Não negou. E aí já tinha aliados bem próximos ali do clã Bolsonaro ali, criticando o Frederico por causa dessa entrevista. E agora com esse mandato de busca e a presão que foi cumprido contra o advogado e que levaram o seu advogado, deve ter muita gente aí que não dormiram na noite dessa quarta-feira para essa quinta-feira. Desde já peço que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações. Nosso canal é um canal pequeno, está começando agora na notícia. Compartilhem nossos vídeos. E só desejo que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você nos deseja. E nos encontramos por aí no próximo vídeo. Isso é, se o Criador nos permitir.